Situação caótica no Vale do Mucuri, moradores de um bairro em Teoflotone foram surpreendidos por um tiroteio na noite desta terça-feira. Bandidos armados atacaram uma casa na parte alta do Altino Barbosa. O alvo da ação criminosa foram dois homens que estavam dentro de uma construção. O portão da casa foi perfurado pelos tiros. O muro ao lado também. O imóvel fica na rua Padre Ostarco, no bairro Altino Barbosa. A PM enviou equipes ao local para coletar informações. Elas tentaram identificar suspeitos e a motivação do ataque. As buscas tiveram continuidade pela manhã. Militares fizeram ronda no bairro. A Polícia Militar continuou o acompanhamento dessa ocorrência para tentar identificar os suspeitos. Segundo informações, eles chegaram em um veículo de cor prata, aproximaram da casa e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. E, segundo informações, houve revide. A polícia agora quer identificar quem são essas pessoas e, principalmente, a motivação desse ataque. O PM diz que os suspeitos estavam no carro e conseguiram fugir. Um veículo de cor prata chegou ao local ocupado por alguns indivíduos, esse veículo, que efetuaram disparos de arma de fogo no portão da residência ali. Em seguida, os indivíduos teriam evadido sentido o bairro Ipiranga. As vítimas revidaram o ataque ao atirar de dentro para fora da casa, segundo o policial. As guarnições, ao verificarem o local, no interior da casa, constatou também que ali moram dois indivíduos envolvidos com a facção existente no Morro do Eucalipto, envolvidos com a facção do Morro do Eucalipto, que teriam revidado os disparos de arma de fogo efetuado pelos indivíduos que chegaram nesse veículo cor prata. Foram encontrados, no interior da casa, quatro perfurações na parede, possivelmente do revide desses dois indivíduos que moram ali. De acordo com o policial, o crime pode ter ligações com a disputa entre facções em Teoflotone. Quanto aos dois moradores, estão identificados, segundo informações, realmente são envolvidos ali com a facção do Morro do Eucalipto. Eles também não foram localizados, evadiram do local.